Música Cantai ao Senhor Um cântico novo Cantai ao Senhor Um cântico novo Cantai ao Senhor Um cântico novo Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Porque Ele fez Ele faz maravilhas Porque Ele fez Ele faz maravilhas Porque Ele fez Ele faz maravilhas Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor O Seu braço forte Nos dá a vitória Nos deu salvação E a fez bem notória Justiça e poder Diz aí Sua glória Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Jesus é o caminho A verdade e a vida Jesus é esperto Só da alma perdida Jesus é o Senhor Na morte e na vida Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Porque Ele fez Ele faz maravilhas Ele fez Ele faz maravilhas Porque Ele fez Ele faz maravilhas Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Um cântico novo Cantai ao Senhor Um cântico novo Cantai ao Senhor Um cântico novo Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor O que Ele faz? Ele faz maravilhas, porque Ele fez, Ele faz maravilhas, porque Ele fez, Ele faz maravilhas, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor O Seu braço forte nos dá a vitória, nos deu salvação, Ele fez bem notório, a justiça e o poder, eis aí Sua glória, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é a esperança da alma perdida, Jesus é o Senhor, na morte e na vida, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor Porque Ele fez, Ele faz maravilhas, porque Ele fez, Ele faz maravilhas, porque Ele fez, Ele faz maravilhas, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor